Utilizando o ambiente do Power BI serviço, meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados do Azure Data Lake através do Dataflow, que é o processamento e a transformação dos dados na nuvem. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Utilizem os comentários para tirar suas dúvidas. Também é importante entender que existem informações adicionais na descrição desse vídeo que pode auxiliar nos seus estudos. Vamos lá! Primeiramente, nós iremos conceder permissões ao usuário que irá acessar o recurso Azure Data Lake. Em controle de acesso, vamos visualizar as funções definidas para o meu usuário. Lembrando que, como eu sou dono, eu tenho acesso total a todos os recursos existentes na minha assinatura, relacionado nesta opção chamada escopo. Agora, iremos adicionar uma nova função. Perceba que existem alguns conjuntos de acessos já disponíveis previamente. Iremos pesquisar pela função que gerencia o armazenamento, digitando a palavra blob. E, neste caso, selecionar o conjunto de permissões que garantem que este novo usuário seja administrador do recurso. Lembrando que também podemos conceder permissões apenas de leitura nas pastas e arquivos existentes nesta estrutura. Na próxima etapa, iremos escolher o usuário que estará associado a esta função. Podemos também escolher um grupo de usuários e até mesmo uma identidade gerenciada. Clicamos em selecionar membros e, nesta lista, podemos selecionar o usuário ou, quem sabe, pesquisar utilizando esta caixa de texto. Confirmando esta seleção no botão logo abaixo. Sendo assim, ele é adicionado na lista em questão e agora clicamos no botão revisar e definir. Somos apresentados as configurações selecionadas nas etapas anteriores e precisamos clicar novamente neste botão para confirmar estas modificações. Utilizando assim o aplicativo desktop do Azure Storage Explorer, nós podemos fazer upload dos arquivos em formato Paquê, tanto das instituições quanto dos cursos do ensino superior. Portanto, no recurso do Azure Data Lake, temos os pontos de extremidades disponíveis para este recurso. Iremos copiar a URL referente ao armazenamento, ou seja, o sistema de arquivos que nós criamos. Agora, no Power BI Serviço, clicamos na área de trabalho desejada. Aqui teremos os objetos relacionados a este ambiente, como os relatórios, conjunto de dados e os data flows. Clicamos assim em um novo data flow, lembrando que o data flow é um processo de preparar, limpar e transformar os seus dados, também conhecido como ETL. Esta etapa está relacionada ao Power BI Desktop na funcionalidade do Power Query e é executada em seu computador, ou melhor dizendo, trazendo este processamento para a computação na nuvem, pois iremos utilizar o Power Query dentro do Power BI Serviço. Podemos assim iniciar a criação deste data flow, escolhendo entre definir novas tabelas ou associar a tabelas já existentes entre data flows criados anteriormente. Iremos assim escolher a primeira opção para adicionar novas tabelas. Agora, escolheremos a fonte de dados de origem entre diversas conexões existentes. E para facilitar a nossa procura, iremos filtrar apenas as conexões disponíveis para os recursos do Azure. Sendo assim, iremos selecionar o Azure Data Lake Geração 2 e colar no campo URL o caminho que copiamos lá atrás do endpoint. Criaremos uma nova conexão que poderíamos reutilizar uma conexão, levando em consideração a mesma fonte de origem. Inclusive, podemos configurar o gateway para acessar recursos no on-premises, por exemplo. Iremos escolher a forma de autenticação onde nesta lista temos a conta empresarial ou organizacional que é o usuário que nós adicionamos nas funções e permissões de acesso ou também utilizar a assinatura de acesso compartilhada. Nós aprendemos em outro vídeo do canal como configurar este tipo de acesso. Mantendo a primeira opção selecionada, o Power BI já identifica o usuário que está logado no sistema. E também podemos alterar caso seja necessário. Clicamos no botão próximo e percebam que, como nós estamos acessando uma estrutura de pastas, a pré-visualização dos dados apresentam os arquivos existentes nessa estrutura. Logo abaixo, temos um botão para combinar estes arquivos. Contudo, não temos nestes arquivos a mesma estrutura de colunas, sendo necessária clicar na opção transformação de dados. Vejam que temos aqui, disponível na nuvem, no Power BI serviço, o Power Query conhecido por nós. Lembrando também que, infelizmente, nem todas as funcionalidades exibidas nas guias estão disponíveis. E iremos executar um procedimento da maneira mais simples para ler os dados do arquivo parquê. Filtrando apenas o arquivo que desejamos, removendo as outras colunas que não são necessárias para serem exibidas. E executando o procedimento de combinar arquivos, nós iremos expandir os registros do mesmo em uma tabela. No lado esquerdo, temos os objetos que foram criados para a disponibilização dos dados. Logo abaixo, temos a consulta que receberá o resultado final deste processo, que também podemos renomeá-la. Perceba que os tipos de dados foram detectados, sendo adicionada nas etapas aplicadas. Como não iremos fazer mais nenhuma alteração, clicamos no botão salvar e fechar. Definimos o nome deste dataflow e clicamos no botão salvar. É importante entender que esses dados precisam ser atualizados para refletir novos registros e alterações nos valores. Podemos então definir um agendamento para atualização periódica dos mesmos. Contudo, não iremos fazer este procedimento neste vídeo. Vamos atualizar primeiramente esses dados manualmente. E no Power BI Desktop, obter esses dados conectando ao dataflow que criamos. Vou logar utilizando a conta organizacional e após a autenticação de duas etapas, clicar no botão conectar. E na próxima janela, selecionar a tabela disponibilizada. E neste caso, iremos clicar em transformar dados apenas para apresentar o perfil das nossas colunas. Para concluir, clicamos em fechar e aplicar. Podemos também, depois de salvar o relatório no seu computador, publicar na área de trabalho do Power BI Serviço. E visualizar a linhagem de dados desde a sua origem lá no Azure Data Lake, passando pelo dataflow que foi publicado utilizando o Power BI Desktop. E finalmente, verificar que o relatório está alinhado, associado a essa estrutura. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Também é importante entender que na descrição desse vídeo existem outras informações que podem auxiliar nos seus estudos. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.